Enfrentei, fosse o muralho e os ferros dos portais Só pela graça da gentil senhora Filtrando a vida pelos grãos de ampulhetas mortais Da além de trás dos montes venho por campos de justas honrando este amor Me escondo a sanha sanguinária de cortes cruéis Enfrentei vilões do algosso e senhores de biscaia Fidalgos, corpos de armas brunidas Não temo escorpiões cruéis, carrascos, faço o pai Enfriado à porta do castelo tenho meu muzeiro ligeiro alazão Que em lidas sangrentas bateu mil morros infiéis Ó Senhora dos Sarsais, minha alma só tem ao rei dos reis Deixa o covo, a venha janela Ó Senhora dos Sarsais, só por forço amor e nada mais Dessa da torre, Naila, donzela Joana, tão bela Venho de um reino distante, errante, menestrel Ainda esta noite eu tenho essa donzela Minha espada empenho a uma dama escura das vestais Aviai, pois a viagem é longa e já vim preparado para vos levar Já tarda e quase que um linguante está morrendo os céus Ó Senhora dos Sarsais, minha alma só tem ao rei dos reis Deixa o covo, a venha janela Ó Senhora dos Sarsais, só por forço amor e nada mais Dessa da torre, Naila, donzela Joana, tão bela Naila, donzela Joana, Naila Joana, tão bela Joana, tão bela